O Brasil está plenamente confiante que o secretário-geral, juntamente com todos os Estados-membros, saberá conduzir o processo de modernização de nossa organização. O Brasil reitera ao secretário-geral e à sua nova equipe os votos de pleno êxito à frente desta organização. O ponto de partida do exercício que nos propomos nesta Assembleia Geral é a nova realidade em que vive o continente e a forma como ela condiciona as relações entre os Estados-membros da OEA. Os países da América Latina e do Caribe têm sido uníssonos na defesa de uma ordem internacional mais democrática que reflita a diversidade de perspectivas e na qual os países em desenvolvimento tenham maior participação nos processos decisórios. Podemos e devemos dar o exemplo de nosso compromisso em transformar nossa região num modelo de luta contra as desigualdades sociais.